Eu vou tomar um cacacá, pensar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um cacacá, pensar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um cacacá, pensar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um cacacá, pensar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um cacacá, pensar, curtir, brincar de boa Minha cara, minha cruz pra ficar no Pará Deixa eu cansar, deixa o mundo ficar no Pará Pra brincar como joia rara Qualquer coisa que se sonhará Canto e danço o Quintana Quintana Quintana